Gente, aqui é lagosta, meus pais me deram, olha Quando eu preparar, eu vou mostrar pra vocês É uma delícia, perfeito No coco, ela aberta no meio, assada Oi gente, bom dia! Tô voltando agora pra Aracaju Mais ou menos daqui umas 3 horas e a gente já tá lá, certo? Vamos voltar na nossa rotina, né? Vou mostrar o meu dia de hoje Espero que vocês gostem Aqui é a cidade de Pia Sabuçu, minha gente E Alagoas também É uma cidade a mais ou menos 20 minutos Do Pontal do Peba, que é onde meus pais moram na praia Aqui é uma cidade ribeirinha, né? É lá beira o Rio São Francisco É uma cidade muito bonita também Gente, aqui tem muito passeio que leva até a Foge do Rio São Francisco Que é um encontro do Rio com o mar É um passeio lindo, vai de catamarã, de escuna Aqui é feio que leva até a Foge do Rio São Francisco A cidade que eu nasci, gente Ela é a mais ou menos 40 minutos Do Pontal do Peba Oi, gente! Agora eu vou fazer o almoço E vou mostrar pra vocês Como eu faço estrogonofe de carne A carne já tá lavada e cortada em linha bem pequenininha Bem fininha Aí eu coloco mais um pouquinho de tempero Gengibre em pó Bem pouquinho Salsa desidratada Meio caldo de quinoa de carne Aí eu vou cobrindo de água Até a carne ficar mole, né? Cozinhar Vocês compram uma carne Boa pra estrogonofe Vocês pedem lá O rapaz já orienta Uma melhor pra estrogonofe Aqui eu comprei O patinho Porque ela é magra E ela é mais macia Pra mim, eu acho, né? Mas, assim, é a gosto de cada um Eu cubro de água Até ela amolecer mais E eu começar a colocar A segunda parte dos temperos Pronto, meninas Aí aqui tá pronta A carne já Já tá bem molinha Aí, ó Já tá agora Só com o óleo Que ela soltou Dela mesma Aí eu vou colocar Meia cebola Pode cortar grosseiro mesmo A cebola Que ela vai murchar Agora eu vou colocar O creme de leite Uma caixinha Três colheres de sopa de ketchup Duas colheres de sopa de mostarda E uma colher de sopa De requeijão cremoso Eu vou adicionar Cogumelo em fatia Eu boto pouco Porque só quem gosta sou eu Minha esposa não gosta muito Tá pronto Certo? Agora Tem um bolinho Pra minha esposa Lanchar mais tarde Ele já comeu um pedaço, né? Não perde tempo Ele, como eu falei No outro vídeo Ele é uma formiguinha Adora açúcar Tudo que tiver doce Ele No instante acaba Não perde tempo Não perde tempo Não perde tempo Meninas, vocês usam banha de porco Eu comprei hoje, né? No mercado Dois potinhos Eu uso banha pra muita coisa aqui Pra refogar e fritar praticamente tudo Quando não tem, eu utilizo a manteiga Mas quando tem, eu uso banha Porque toda gordura faz mal, né? Mas a banha, ela tem menos gordura que a manteiga Então, pra quem não usa, certo? Fica a dica É melhor, dei uma pesquisada aí pra vocês verem Que vale a pena Meninas, hoje eu fui na rua Trouxe tapioca Então, vamos lá Vamos ao passo a passo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Por quê? Porque a roupa sai muito, muito, muito quente. Como a roupa sai muito quente, não dá nem pra gente topar direito de tão quente, aí eu dobro rápido, aí ela já fica com a marca da dobra. Bem marcadinha, então não precisa passar ferro, não tem necessidade. Às vezes acontece uma ou outra de tá amassada, porque depende muito do tecido, aí eu vou e passo nessa que tá muito amassado, mas é muito raro. Aí eu tô explicando assim pra mostrar pra vocês. Boa noite, gente! Tô aparecendo aqui pra falar com vocês, já organizei algumas coisas aqui em casa. Aí agora eu sentei pra trabalhar e depois eu vou editar o vídeo, né, de hoje. Aí vocês vão me acompanhar um pouquinho. Tchau! 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 Tchau!